Olá, tudo bem? Nosso Foco Esportes! Que maravilha! Olha só, nós aqui de novo, hein? É claro, pra falar, pra dizer, pra encher o peito, falta pouco pra começar a nossa Copa do Mundo do Interior, o Inter Municipal 2024, a minha, a sua, a nossa paixão. E começamos a trazer informações a partir de hoje das 60 seleções, que estarão brigando, sonhando, pelo tom sonhando o título do Inter Municipal. E abrimos informações pra falar dessa seleção aqui, a caçulinha do Inter Municipal, Potiraguá, isso mesmo, Potiraguá, a caçulinha da nossa Copa do Mundo. E começou bem, com o pé direito. Alô, meu grande amigo Raul, eu tô da comissão técnica, técnico Paulo Almeida. Olha só, uma mega gigante, grandiosa contratação. Um dos maiores nomes da história do nosso Inter Municipal. Foi a semana passada, aos 45 minutos, todo mundo dizia, ele não vai jogar, não tem, tá velho. Mas, quem sabe, sabe. Olha só, a caçulinha do Inter Municipal acaba de contratar ele, o demolidor. O maior artilheiro da história, ao lado de Marcelo Muritiba. Pim é jogador da caçulinha do Inter Municipal. O atleta viaja segunda-feira pra fazer parte desse elenco aí, que será comandado por Paulo Almeida. E desejamos boa sorte à caçulinha do Inter Municipal e ao grande gigante Pim, que almeja quebrar um recorde, chegar aos 200 gols. Anota aí, faltam apenas 6 gols. E ele quer encerrar a carreira vestindo as cores da seleção do Sul da Bahia, caçulinha. Que orgulho, sucesso, Copa do Mundo do Interior. Já começou aqui no nosso Papo Esportes. Música 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 Música